Meu amor secreto e amigo predileto Uma pessoa especial, um sentimento imortal Querer e não poder, sofrer por não dizer Vou te amar eternamente Mas somos amigos somente Sempre que você precisar de uma amiga Estarei aqui contigo Você não está sozinho, não Estou do seu lado Me coloque dentro do seu coração Você já dominou o meu Mesmo te amando Aceito ser só sua amiga Se você soubesse o quanto É intenso no meu peito O amor que eu tenho por você E o que guardo aqui dentro Se você voltasse sempre Se houvesse intimidade Certamente deixaria De implorar por outro amor Na distância é tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Que eu preciso lhe dizer Que eu espero por você E não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser pode voltar E eu espero por você E não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar Se você se aproximasse Do meu peito transpassado Se aos pés da cruz ficasse Saberia o que é o amor Se o amor que me oferece É tecido de palavras Eu lhe estendo os meus braços Mostro em gesto o que é o amor Na distância é tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Que eu preciso lhe dizer Que eu espero por você E não me canso de esperar A porta aberta eu vou deixar Se quiser pode voltar Se quiser pode voltar E eu espero por você E não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar E eu espero por você E não me canso de esperar Eu espero por você E não me canso de esperar, meu coração se alegrará, quando você se aproximar. A CIDADE NO BRASIL Anjo, anjo, uou, 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 anjo, uou, 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 eu vim pra ser seu anjo, pra lhe proteger.